You can. You Cambly. Encontre o seu tutor de inglês ideal no Cambly. Acesse cambly.com Você já conhece a comunidade de tutores de inglês do Cambly? Temos profissionais especializados em diversas áreas. Medicina, aviação, negócios, artes, entre muitas outras. Ficou curioso? Vem com a gente que vamos te mostrar como encontrar o tutor de inglês ideal para você. É bem fácil. Clicando em Professores, você tem acesso à nossa comunidade de tutores. Aqui você verá todos os professores disponíveis para fazer uma aula nesse momento. Não precisa nem agendar. No Cambly, você tem professores online te esperando para fazer aula a qualquer hora do dia. Basta escolher um de nossos tutores disponíveis. Você ainda poderá ver o perfil do tutor, assistir seu vídeo de apresentação e conhecer um pouco melhor suas qualificações. Para fazer aula, é só clicar em Chamar agora para começar. Viu que bacana? Agora, se você quiser encontrar um professor com características específicas, é super fácil. No Cambly, você pode personalizar totalmente as suas aulas, começando pela escolha de um tutor que seja ideal para os seus objetivos. Se você quiser usar algum de nossos currículos durante as suas aulas, nessa opção, você poderá encontrar o tutor certo para o tipo de currículo que deseja estudar. Basta selecionar aqui e nós te ajudaremos a achar o melhor tutor para a sua aula. Também é possível escolher o tutor por nível de aula, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Se preferir, você pode filtrar pelo sotaque do professor dentre as opções. Norte-americano, britânico, australiano, canadense, entre outros. É possível ainda encontrar professores com a personalidade que você mais gosta. Por exemplo, divertido e extrovertido. Agora, se você quiser encontrar um tutor com uma característica ainda mais específica, você pode procurar aqui. É só escrever alguma palavra que explique o que você deseja. Pode ser português, se estiver buscando um tutor que fale português. Pode ser Tufel, se estiver buscando um tutor especialista em Tufel. Também pode ser Yoga, se estiver buscando um tutor que fale sobre a prática da Yoga. Buscamos por professores de inglês que sejam pilotos. Para ver todos os resultados, basta clicar aqui em Todos. Agora vamos acessar o perfil do tutor escolhido e conhecer um pouco mais sobre ele. Esse aqui é o David, um professor de inglês e piloto de avião. Uma ótima escolha para quem quer fazer aulas com foco em aviação. Agora que você já encontrou o seu tutor ideal, só falta agendar uma aula. Basta acessar a agenda do tutor aqui, escolher o horário e fazer a reserva da aula. Pronto! Agora que eu já encontrei o professor que precisava, eu ainda posso clicar no coração para favoritar o tutor. Os meus tutores favoritos aparecerão aqui, nessa aba. Viu como é fácil? Na nossa comunidade de tutores do Cambly, você sempre encontrará o melhor professor para fazer seu plano de estudo ainda mais personalizado. Ainda não conhece o Cambly? Use nosso código TUTORESCAMBLY para ganhar uma aula grátis de 10 minutos. You can. You Cambly.